Música Oi amores, tudo certo? Vou decorar mais uma resenha capilar Como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu vim falar sobre o óleo de humectação, maria natureza, poder das castanhas Aqui no canal Tem resenha de toda a linha maria natureza praticamente Também tem resenha da linha poder das castanhas, shampoo, máscara e condicionador Hoje eu vim trazer... Hoje eu vim trazer resenha do óleo Também tem a máscara de... a máscara noturna, que eu ainda nem testei Mas em breve eu vou começar a fazer os testes pra trazer resenha pra vocês Já faz um tempinho que eu vi um testão... Deixa eu botar esse computador pra cá porque tá muito calor Já faz um tempinho que eu vi um testão do óleo de humectação Tanto é que ele entrou até nos meus favoritos de janeiro Essa versão aqui, essa embalagem vem com 100ml de produto E é um produto que rende muito, 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 muito Esse óleo possui como principais ativos Karité, óleo de amêndoas doce e óleo de macadâmia Olhando aqui a fórmula, vejo que logo no comecinho da composição Vem o óleo de semente de girassol, o óleo de algodão e o azeite de oliva Além desses principais ativos, também possui esses três óleos super nutritivos E também possui extrato de flores em sua fórmula Ou seja, é um óleo super, hiper, mega rico, eu tô amando Essa linha pode ir das caixanhas, tem um cheiro aí que divide opiniões Tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que não gostam Eu particularmente gosto muito, tem um cheirinho de cereja, de pirulito, pop de cereja Eu só acho que o cheiro do óleo é um pouco ativo Portanto, caso você não goste do cheiro pra colocar no cabelo e dormir Pra fazer uma actação noturna, pode ser que você não se sente bem Porque o cheiro realmente é um cheiro forte É um cheiro que você vai dormir a noite toda e vai ficar sentindo aquele cheiro Aquele cheiro de pirulito na cabeça, porque é um cheiro realmente forte Inclusive, eu tenho uma amiga que começou a testar a máscara Quando ela sentiu o cheiro, ela não gostou Mas quando ela começou a utilizar, posso utilizar Ela tá amando, está em love com a máscara E o óleo é muito, muito bacana Eu testei esse óleo de várias formas Testei ele colocando no cabelo com um pré-shampoo Deixando meia hora antes de lavar Depois eu vim lavando o cabelo Isso é muito bacana, porque ele vai reduzir o atrito No momento da lavagem Também você pode fazer uma umectação aplicando Deixando 1 ou 2 horas depois de seguir Com o método UCPE ou direto pra lavagem Você pode também fazer a umectação noturna Aplique em todo o cabelo Você vai retirar o óleo no dia seguinte Ou também você pode aplicar um pouquinho naquela máscara Tem uma máscara ali que você quer bombar Que dá uma pegada maior de nutrição na máscara Você aplica uma colherzinha de chá Na porçãozinha de máscara que você vai utilizar Você vai ter uma máscara altamente nutritiva Então olha assim que eu tô super, hiper, mega amando Amando estou esse óleo E esse óleo assim como toda a linha É totalmente livre de sal, sulfato, parafina, parabenos, petrolato, silicone, óleo mineral e conservantes E é enriquecido com a tecnologia Bio 360 Que é uma combinação de chá verde, chia e trialose Que tem a proposta de fazer uma proteção muito bafônica nos fios Contra poluição, raios, ultravioletas e variações de temperatura É um óleo que pra finalizar eu acredito que não dá certo Porque ele vai pesar bastante, tá? Quando você vai começar a aumentação pré-xampu Você aplica um pouco, você já sente que o cabelo vai ficando pesado É uma hora que deixa o cabelo bem pesadinho mesmo Dou uma nutrição muito boa Dou até um corpo de nutrição pros fios Hoje especificamente eu utilizei esse produto pra fazer uma nutrição pré-xampu Apliquei meia hora antes da lavagem Deixei ali o olhinho Fui aplicando em todo o cabelo Depois eu fiz um coque e aguardei meia hora Feito isso lavei o cabelo com o xampu e o condicionador da linha Meu cabelo tá super hiper mega nutrido, gente O cabelo fica muito nutrido mesmo Com um toque de nutrição excelente O cabelo fica com um toque muito, muito macio Um corpo da nutrição Então pra você que tá com o cabelo ressecado Com o cabelo poroso Super indico você fazer o uso desse óleo Tanto como pré-xampu Tanto pra fazer uma meditação Tanto pra fazer uma meditação noturna É um óleo que vai te auxiliar muito A reduzir o ressecado do cabelo A reduzir essa porosidade É um óleo super ok Tenho de comprar aqui em minha cidade Eu não encontrei esse óleo ainda Não encontrei de forma alguma Nenhuma perfumaria Mas eu vou deixar o link da loja da Salon Line A loja online Caso você queira adquirir esse produto Você pode comprar através da loja da Salon Line Se você testou esse óleo Deixa aqui nos comentários Qual foi a sua experiência Como ele se funcionou Se não funcionou Conta aqui tudinho pra gente É muito importante a sua opinião Tá chegando aí agora Não perde tempo Se inscreve aqui no canal Porque esse canal é muito bacana E será um prazer enorme ter você aqui Pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Se inscreve e compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos e amigas Em todas as suas redes sociais Eu ficaria extremamente agradecido Quer ficar mais pertinho de mim Quer me seguir meio que em tempo real Me segue lá no Instagram Arroba Denison Diamond Amores Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Espero que vocês tenham gostado De mais uma resenha Super rapidinha Apenas pra trazer um produto pra vocês Que eu testei E super amei Não poderia deixar de compartilhar com vocês Essa dica Então eu vou ficando por aqui Um beijo enorme no coração de todos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau